O Hospital Veterinário Universitário da UFSM retomou o horário integral de atendimento para a comunidade, entre as sete e meia da manhã até as sete e meia da noite. Estão disponíveis os serviços de clínica médica, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, ortopedia, neurologia, cirurgia geral e minimamente invasiva, oncologia e patologia clínica e veterinária. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria concentra diversos profissionais altamente capacitados nas diversas áreas dentro da medicina veterinária. Então, o doutor que trouxer o seu animal ao Hospital Veterinário pode, ao mesmo tempo, no mesmo dia, realizar vários procedimentos de acordo com a necessidade, sem necessidade, sem precisar se deslocar para outros centros. O hospital está localizado no prédio 97 e atende animais como cães, gatos, cavalos, bovinos, ovelhas e silvestres. Os preços das consultas custam R$ 65,00 para a clínica, R$ 120,00 para a oftalmologia e R$ 90,00 para outras especialidades. Em casos específicos, o orçamento precisa ser consultado diretamente com os médicos veterinários. Para consultas, é necessário ligar para o número 3220-8167 ou 3220-8817. Em casos de emergência, o atendimento é realizado sem necessidade de agendamento prévio. Os serviços prestados pelo HVU são fundamentais não apenas para a comunidade em geral, mas para a formação de graduandos, pós-graduandos e residentes em medicina veterinária da universidade. Aqui, os alunos podem exercer suas práticas profissionais sob orientações de seus professores. O curso de medicina veterinária é caracterizado por produzir vários profissionais de alto gabarito que aqui passaram, que aqui começaram o primeiro contato com os animais em termos de veterinária dentro dessas instalações. E aqui, os alunos são expostos a situações reais que eles encontram, vão encontrar depois na sua vida profissional. Vendo o paciente, o paciente doente, o paciente traumatizado, ou com um problema neurológico, um problema oftalmico, participando do atendimento. Isso caracteriza o hospital-escola, que ele precisa ser um hospital ao mesmo tempo que ele é uma escola que permite, dá oportuniza o aprendizado ao aluno. E esse aluno participando de todas as etapas do processo de atendimento, desde a chegada dos animais até os procedimentos mais simples ou os mais complexos. E o aluno, então, vai acumulando essa bagagem. Os alunos que auxiliam na rotina do hospital são treinados para atuar em procedimentos que vão desde a triagem aos mais complexos. Na sala de aula, a gente tem basicamente uma vivência teórica. A gente conversa, a gente interage com os professores, mas é mais na parte teórica mesmo. A vantagem da residência é que ela possibilita uma prática assistida. Esse é o diferencial da residência. Então, a gente está assistido. Então, eu estou aqui, junto com os tutores, junto, né, então é eu, os tutores e os animais, fazendo um atendimento, como qualquer outro. Mas, caso haja necessidade de uma segunda opinião, a gente tem ali a possibilidade de recorrer a um professor.